E finalmente a Mi Band 5 foi lançada, provavelmente um dos produtos mais aguardados do ano, se falando em smartbands, em smartwatches, provavelmente é o produto mais aguardado do ano. Por quê? É um produto que tem uma marca top por trás, que é a Xiaomi, entrega muitas funções e é um produto acessível, o preço dele é muito interessante. Então isso faz com que a Mi Band seja um produto desejado no mundo todo, para quem quer um smartwatch, na verdade é uma smartband menor, que não ocupe tanto espaço, não chame tanta atenção e que traga muitas funções. Então é um produto realmente muito, muito, muito interessante. Enfim, eu já comprei a minha Mi Band 5 nesse vendedor aqui, vou deixar o link na descrição para quem já quiser comprar, você pode parcelar em T6V sem juros, eu paguei mais antes disso, R$200,00, está R$208,00 até R$260,00. Mas quando você coloca aqui China, fica R$208,00, tá? Esse R$260,00 é provavelmente com pulseira extra, que não está disponível no momento. Enfim, então, se você quiser comprar, o link está aí embaixo, assim que o meu produto chegar, a minha Mi Band chegar, eu trago para vocês um review, um unboxing, mostrando todos os detalhes do produto, que realmente está bem interessante. Enfim, então, o link está aí embaixo, vamos lá, vou apresentar para vocês o produto, mostrar tudo o que tem de novo, só um aviso muito importante. Esse é um produto para entusiasta, ou seja, essa versão aqui é a versão chinesa, que já tem a tradução para inglês, assim como boa parte dos produtos da Xiaomi que lançam a versão chinesa tem a tradução para inglês. Então, dá para usar tranquilamente, os ícones falam por si, mas tem a tradução em inglês embaixo, então, muito tranquilo. A versão global ainda não tem uma data para sair, então, para quem já quer logo a Mi Band 5, para quem é entusiasta e quer ter primeiro, quer ter antes de todo mundo, está aqui a opção, está aqui à disposição. Então, quando lançar a versão global, você já vai estar com a sua versão chinesa, que está em inglês, pelo menos, que dá para usar tranquilamente. O que você vai perder é o NFC, o NFC não funciona por aqui, e a gente não tem uma confirmação ainda se o NFC da versão global vai funcionar em outros países. A Mi Band 4 tem NFC, mas não funciona em outros países, funciona realmente em poucos lugares, no Brasil não funciona, e mesmo na versão global não funciona. Então, a gente não tem confirmação nem que a versão global da Mi Band 5 vai funcionar o NFC em outros lugares. Mas, enfim, então você perde o NFC, o resto funciona normal e vai estar em inglês, pelo menos, tá? Enfim, então está aqui o preço, tal, 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 por enquanto só tem a cor preta aqui. Eu gostei das pulseiras que mistura o preto com outra cor, né? Tem a pulseira que é uma cor só, que eu acho legal, mas já cansou um pouco, acho que cansou um pouco esse visual. E tem a pulseira que é preta no meio e outra cor no restante, então achei interessante. Enfim, vamos lá às novidades da Mi Band 5. Foram adicionados cinco novos modos de atividade física, tá? Aqui os modos. Então, é um relógio, uma Smart Band, que ficou muito, muito interessante para a atividade física. É um produto barato, acessível, que você consegue fazer academia tranquilamente, olha. Consegue até monitorar peso, quando você levantar peso na academia. Poucos relógios oferecem essa função, ainda mais relógios na faixa de preço aí da Mi Band 5. Então, tem novos modos de atividade física. Vocês estão vendo aqui os modos, então isso ficou ainda mais interessante. Ficou ainda mais interessante. A Mi Band 4 já era bem bacana. E a 5 está muito top. Vocês viram que a Mi Band 5 não ficou tão diferente da Mi Band 4. O visual é bem parecido. A diferença visual foi maior da Mi Band 3 para a Mi Band 4. Foi uma diferença bem grande. Principalmente de tela, tela colorida e tudo mais. Da Mi Band 4 para a Mi Band 5, eles não fizeram algo tão arriscado, um design totalmente inovador. Eles focaram mais em novas funções. Eles mantiveram o design que já funciona muito bem. É um produto muito bonito, com tela muito boa. E colocaram novas funções. Eu achei que foi uma ideia interessante. Foi uma proposta interessante. Lógico que deixou algumas pessoas decepcionadas, que esperavam um design diferente. Mas enfim. Aqui está o produto. Tem uma tela levemente maior que a tela da Mi Band anterior. A tela 9 é 1.2. A anterior é 0.9. Algo assim. Então tem uma diferença de tamanho, apesar que não parece tanto quando você coloca essas fotos com fundo preto. Teve um upgrade nos sensores. Então agora os sensores de batimento cardíaco, esse tipo de coisa, funcionam muito melhor. Tem muito mais precisão. Até porque o relógio ganhou... Chama de relógio, mas enfim. Você sabe. É uma Smart Band. Apesar... Apesar não. O relógio... A Smart Band ganhou várias novas funções de atividade física que eu já falei para vocês. Então é interessante ter esses novos sensores. Uma coisa que eu gostei muito, que para mim foi a melhor novidade da Mi Band 5, é o carregador. Em todas as versões da Mi Band, eu usei desde a Mi Band 1, você tinha que remover o corpo. Então isso é bem chato. É bem chato mesmo. Agora não. Você simplesmente pluga um carregador magnético. Esperava-se que fosse um carregador por indução, mas não faz muito sentido um produto desse tipo ter por indução. Eu acho que o magnético é a melhor escolha. É uma escolha mais barata e deixa o produto com preço interessante. Se você coloca um magnético por indução aqui, aumenta o preço. Então eu acho que o magnético foi a melhor escolha e facilita bastante a vida. Simplesmente você pega a Mi Band, encosta o carregador, pronto. Não precisa ficar removendo, que realmente é um saco. Parece que vai quebrar a Mi Band ou vai estragar a pulseira. Então isso é uma facilidade enorme. Na minha opinião, é uma das melhores novidades da Mi Band. É uma novidade simples, mas é interessante. Outra coisa. Ganhou novos modos, novas funções. Você tem aqui a opção de oxímetro. Oxigênio no sangue. Nos dias de hoje, na pandemia, é muito interessante ter esse recurso. Através do oxímetro você consegue saber como está a sua saúde em relação à pandemia que está rolando. Lógico, não dá para ter uma certeza se você tem algum problema, tem alguma coisa. Mas dá para ter uma noção. É bem interessante. Outra função. Você vai poder fazer fotos remotamente. Na Mi Band anterior isso não existia. Então você aperta o botãozinho e faz a foto remotamente. Que mais novidade? Ah, isso aqui é legal para as mulheres, para o ciclo menstrual. Tem um app focado nisso. Bem bacana. Ela recebeu esse modo Pai. Esse modo Pai nasceu, se não me engano, não posso estranhar nada, mas se não me engano nasceu na linha Maze Fit. Eu lembro que o GTS recebeu uma atualização e recebeu esse app. Que é um app para te ajudar na atividade física. Ele te dá uma pontuação. É bem interessante. Então tem agora também na Mi Band. Então você tem recursos de relógios bem mais caros. Você pega aí o GTS. No AliExpress é 600, 650 reais. O GTR é a mesma coisa. Então você tem um recurso que você encontra em um relógio de 700 reais, 650 reais. Só que um relógio de 200 reais. Então ficou bem interessante. Ele também consegue medir o nível de estresse. A pulseira consegue fazer essa medição. Muito interessante. Descendo aqui, vamos ver o que mais tem de interessante. Aqui as fotos que eu mostrei para vocês. Vamos lá. Aqui os novos modos de atividade física. O carregamento magnético, que é mil vezes melhor que ficar removendo a pulseira. Removendo a Mi Band da pulseira. Você vai remover a Mi Band da pulseira só se você quiser trocar de pulseira. Então ficou bem prático. Eu gostei muito desse contraste aqui. Você tem a cor aqui... A cor mais chamativa e o preto aqui dá um efeito legal. Acho melhor do que todo produto de uma cor só. Sei lá, para o meu gosto. Tem gente que discorda. Aqui os sensores que foram melhorados, que eu falei para vocês. Mais algumas fotos do produto. Nessa foto aqui está lembrando bastante a Mi Band 4. Aqui já não parece tanto. Tem várias cores bacanas de pulseiras. Tal, tal, tal. Ah, eu não comentei. Mas a Mi Band 5 tem 100 faces. 100 faces para você baixar pelo app. Tem até faces oficiais do Bob Esponja e outros personagens famosos. Então está bem interessante essa parte de personalização. Para você mudar a cara da sua Mi Band. Muito top. Outra coisa interessante. A Mi Band 5 vem com a certificação 5 ATM. Então é um relógio, uma Smart Band, que dá para nadar tranquilamente. Para quem não sabe, 5 ATM é até 50 metros de profundidade. Então você pode nadar sim com a sua Mi Band, caso você queira. É um custo-benefício realmente muito interessante. O que a Mi Band 5 está entregando é algo muito top. Você tem muitas, muitas funções por um preço bem legal. Se você for comprar um relógio com todas essas funções, com certeza vai ser muito mais caro, muito mais caro. Claro, é um produto mais compacto, é um produto que não tem uma tela tão grande, mas de qualquer forma é um produto realmente muito interessante. Vem com Bluetooth 5.0 e como eu falei no começo tem NFC. Só que esse NFC, pelo menos nessa versão, é somente para a China. Funciona somente na China. Como eu falei na Mi Band 4, também era assim. NFC somente para a China. Não se sabe ainda se na versão global esse NFC vai funcionar em outros países. Eu sinceramente acho que não, senão eles teriam dado alguma, sabe, teriam pelo menos vazado alguma coisa. Não vazou nada, já vazou praticamente, tinha vazado praticamente tudo da Mi Band antes do anúncio oficial. Então eu acho que não vai funcionar. Eu acredito que não, tá? Mas vamos ver. Pode ser que eu esteja errado. De qualquer forma, vai ter o NFC, mesmo na versão chinesa, desculpa, mesmo na versão global, assim como na chinesa. Mas, enfim, eu acho que está um custo-benefício muito top, mesmo nessa versão chinesa, que só vai ter a opção de inglês, você não vai ter como colocar em português. Você já consegue usar todas as funções tranquilamente. Você só perde o NFC, como eu falei. O resto que vem de novo, que são os modos novos de atividade física, você vai conseguir usar. O carregamento magnético, você vai conseguir usar. Os novos sensores, você vai conseguir usar. Essas novas funções que eu falei aqui, oxigênio, sangue, o modo aqui para mulheres, o modo de estresse, a função pai, vai conseguir usar também. Então, assim, mesmo na versão chinesa, você não perde as funções. Fica a limitação da linguagem, mas como tudo é por ícone e tem um textozinho pequenininho ali, é bem tranquilo. E em inglês, acredito que a maioria encare numa boa, mesmo que não manje tanto. Dá para encarar. Mas, enfim, isso para quem, como eu falei, é entusiasta, para quem quer muito produto. Senão você espera a versão global, tá bom? Enfim, não comentei aqui, mas tem a previsão do tempo, tem as mensagens de WhatsApp, Facebook. A bateria, com certeza, vai durar aí mais de 15 dias, 15, 20 dias. Isso aí, acredito que não vá mudar. Claro, é necessário um teste e comprovar isso, mas é mais ou menos por aí também que vai ter de bateria. Então, continua um produto com um nível muito alto. Muita bateria, muitas funções, produto confortável, agradável e não custa tão caro. Bom, então é isso. Está aí o vídeo explicando tudo sobre a Mi Band 5. Se eu esqueci alguma coisa, comente aí. Tentei falar todas as novidades. É um produto que não mudou tanto visualmente em relação à Mi Band 4. É uma diferença sutil, mas ganhou muitas funções úteis para o dia a dia, sem dúvida alguma. Se tornou um produto ainda mais interessante, ainda manteve, e ainda manteve aquele custo-benefício que já possuía. Beleza? Na descrição tem o link dessa página para quem quiser encomendar a sua Mi Band 5. Como eu falei, a minha Mi Band 5 chegar, eu trago um vídeo para vocês detalhando tudo sobre o produto, review, box e tudo mais. Vou ficando por aqui, um grande abraço e até o próximo vídeo.